Alguns homens só querem vir do circo pegar fogo. E eu sou um homem de palavra. Gotham está em suas mãos agora. Não pode se render! Você me cria, eu estou aqui. Ou você morre, herói, ou vive o bastante pra ver você mesmo virar vilão. Batman, o Cavaleiro das Trevas. Nosso mega filme em julho na TNT.